Clóvis, para você agora, existe profilaxia, existe prevenção para a corona? Algum remédio, alguma estratégia que eu possa adotar e aí saio para a rua, vou no pancadão, tudo bem? Boa noite, doutor Drauzio. Satisfação enorme de participar aqui. Queria cumprimentá-lo pelo seu fantástico trabalho pela medicina brasileira. Queria dizer a minha satisfação enorme de participar com todos os colegas ilustres aqui, nesta noite, cumprimentar também o canal Doutor Ajuda. Eu acho que nós, médicos, temos que nos comunicar mais com o leigo, com a pessoa que nos honra hoje como internauta aqui dessa live. Nós temos feito muitos eventos para médicos, mas é importante que nós nos comuniquemos bem, de forma objetiva, científica, para a pessoa que está nos ouvindo e que também não é médico. Então, respondendo a sua pergunta, doutor Drauzio, eu vou primeiro responder e depois eu vou dizer de onde vieram os estudos. Então, sempre que a gente vai falar de Covid, nós temos que usar um adverbo temporal. Nós temos que dizer hoje, 16 de julho, atualmente, porque os artigos científicos, eles estão sendo publicados todo dia. Inclusive, nós vamos ter oportunidade de falar mais sobre um artigo que acabou de ser publicado, sobre a cloroquina, para doença leve, para os primeiros no início da doença. Mas a sua pergunta para mim foi em relação à profilaxia. Para o leigo, o que é profilaxia? Profilaxia quer dizer prevenção. Então, a pergunta do doutor Drauzio é muito objetiva. Ele fez a segunda pergunta. Se eu, Clóvis, tiver contato com uma pessoa que está com Covid, sem usar máscara, ficando a menos de um metro de distância, por um tempo de mais de 10 minutos, nós sabemos que isso é chamado de alto risco. Eu usar algum remédio, como por exemplo a hidroxicloroquina, vai evitar de eu ter Covid? E a resposta é não. Não evita. E nós temos esse trabalho. Qual é esse trabalho? São trabalhos que nós chamamos de randomizados com grupo controle. Para você, leigo, o que é um trabalho randomizado? É um trabalho que nós dizemos que é aleatório. O paciente tem a mesma chance de ele receber hidroxicloroquina ou não receber nada, que nós chamamos de grupo placebo, que é um remédio que não tem nenhuma substância dentro dele. Então, esse trabalho foi feito, inclusive foi feito lá na Universidade de Minnesota, eu acho que eu não me apresentei no início, eu sou Clóvis Arns da Cunha, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, que congrega mais de mil médicos infectologistas pelo Brasil todo, sou professor de infectologia aqui da Universidade Federal do Paraná e sou infectologista aqui em Curitiba. Eu tive a honra de fazer infectologia lá na Universidade de Minnesota, em 94, 95, que esse trabalho que foi publicado semana passada justamente foi realizado na Universidade de Minnesota, lá no noroeste dos Estados Unidos. Ele comparou pacientes que receberam hidroxicloroquina com pacientes que receberam placebo. E qual foi o resultado? Não houve diferença. Trabalhos randomizados com o grupo controle, doutor Drauzio, e o senhor é oncologista, sabe muito bem disso, é que nem um jogador que faz um gol na final da Copa do Mundo. São esses trabalhos, chamados fase 3, que definem se uma medicação ou vacina é eficaz e segura. E nós temos esse trabalho e mostrou que não funciona. Então, a mensagem científica é clara. Não use nenhuma medicação profilática. Existe comprovação que a hidroxicloroquina não funciona para profilaxia. Esse trabalho foi publicado semana passada e, sendo um trabalho randomizado com o grupo controle, são esses estudos randomizados com o grupo controle que vão nortear, que vão ser a nossa bússola para nós dizermos se um remédio ou uma vacina funciona ou não. Então, a resposta bem objetiva é não existe profilaxia eficaz e segura para a COVID. Não existe profilaxia eficaz e segura para a COVID.